Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, ensino aqui pra vocês mais vídeo loja, loja aí do dia 25, vamos ver o que que voltou aqui, voltou o pacotão aqui do... Olhem, né? Show. Xenomorfo, cauda de xenomorfo, Ellen Ripley, caixa de transporte para gatos Wealand, Xenolurp, ameaça xenomórfica, e aqui, tudo separado, né? Não, também tem essa picareta aqui, Glider, e a dancinha, o segundo pacote, né? Agora sim, tudo separado. Em destaque, voltou a Jade Vermelha, Dança da Galinha, Recoprite, Protetor Penoso, Cochila Ovalada, Cocoricó, Batedoreta, Cavaleira Rubra, Escudo Rubro, Machado Carmezim, Show. Agora na loja diária. Dínamo, Dominadora do Deserto, Gelo Fragmentado, Tá aí, circulado entre os itens. Sinalização Tática, Temporada 5. Só no Pescocinho, Temporada 7. Placa de Pontuação, Temporada 6. Continua aí, o Major Lazer, As Danças com Comprite, Pacotão de ontem, Marcados. E é isso, todo mundo que puder aí, lembra de utilizar o código VUTUNER, tá? Vai estar fortalecendo aí o nosso projeto. E é isso, valeu, falou, Até o próximo vídeo, e bye bye, Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.